Fala galera do Backstage, como é que vocês estão tudo em ordem? Seguinte galera, vamos fazer a entrega do TT agora para o ganhador Nós vamos encontrar ali no aquário, então já vou pôr a câmera na cabeça E já vamos indo para lá agora Estamos todos os carros, o AM5, Golf, Up Aqui vai ter um encontro de caminhonete, acho que amanhã isso aí, não sei Vou me encontrar o povo, vou ver o ganhador pela primeira vez agora Show, já está um O Leozinho já com o sol todo mundo Deixa eu ver onde que eu vou esquematizar Leozinho, vem cá Vem aqui, vem cá, vem cá, vem cá Uai Vai para cá, Leozinho, vai para cá Deixa eu ver Mais enviesado Afastar um pouco do Golf Afastar um pouco do Golf Pode vir, pode vir mais um pouco Pode vir Deixa eu ver daqui como é que está Pode um pouquinho mais Está ótimo Show de bola Agora eu vou mandar Já vou avisar para o ganhador que está tudo pronto aqui agora E aí eu já volto com vocês aí Pronto, galera Todos os carros Certo, ó Já avisei o ganhador O ganhador já está vindo para cá E aí a gente já vai fazer a cerimônia de entrega para o ganhador E aí trouxe todos os carros para a população poder ver Puta, agora é que é hora de tirar foto deles, viu, Leozinho É, já vai escurecer já, né Que vai escurecer já, já Cena rara de quatro juntos ao mesmo tempo Sempre um está quebrado, está fazendo alguma coisa Está estragado, está batido É Massa, hein, velho Esquadando o rolê Está sendo cena de filme, velho É linda demais É mesmo Já tem um polvo aí, já, ó Está pensando o que? Que o Campo Grandense é fraco Tem até uma SQ5 aqui, ó Né? Aí, ó, uma SQ5 aí, ó Dá até para juntar ali com a turma Show de bola, hein Ó, Tiguan já dá grade nova Os caminhoneteiros sempre tem Uma Hilux GR Uma Rebel ali Não, mas tem encontro do BFMS também, não tem? Exatamente Tem a galera ali, ó A galera cumprimentando ali Mas aí já, já Show de bola Vamos esperar só o ganhador chegar aí E aí eu já começo Eu localizei o ganhador É você? E aí, Juninho? E aí, meu irmão Bom? E aí, cara? Tudo bem? Parabéns E aí? Beleza, obrigado Galera, esse aqui é o Juninho É o que faz a documentação sempre Faz muitos anos já Faz horas Que o Juninho já trabalha com a gente aí Por causa da minha loucura De escolher placa Aquela coisa É Então aqui, galera A gente fez um atendimento personalizado Por quê? Entregar o carro lá em Rondônia Ia ficar longe pra nós E se você quisesse vender o carro lá Ia ser mais difícil, né? O que que a gente achou? Chegamos num consenso Vem pra cá de avião Ele veio aqui pegar o carro Pela primeira vez Aqui em Campo Grande Mato Grosso do Sul E aí, gostou da cidade ou não? Top demais Gostou? Top demais Top demais Legal Agora melhor ainda, né? É Então, pela primeira vez A gente resolveu fazer a entrega Aqui em Campo Grande Então eu posicionei Os carros que estavam disponíveis Todos aqui A galera aqui em Campo Grande O povo gosta de tomar tereré Você vê tudo isso aí Enfim Por quê, galera? A gente precisou fazer a vistoria de transferência aqui A gente resolveu A gente teve que fazer daqui Acho que a vistoria do carro E deu pra fazer tudo certinho Porque como eu coloquei que ele é de Rondônia Teria que ir lá em Rondônia Fazer a vistoria Então a gente conseguiu O Juninho conseguiu agilizar de fazer E o carro já tá no seu nome, né? Certo Isso que eu acho legal Deixar bem transparente Porque você vê Você escuta história De outras pessoas que faz Ah, por que enrolou Que demorou Não, aqui a gente fez tudo rápido O quanto antes o Juninho ajudou a gente Já tá no seu nome o carro O bicho foi ligeiro Tudo certo O documento já tá aí, inclusive O documento já tá aí no seu nome já Porque sumiu do meu Sumiu já do meu aplicativo Tá com ela O documento guardadinho ali já E aí? Quem que é a sua esposa? A Vani Alex Tudo bem? Prazer, Vani Minha esposa? E essa é a esposa do Juninho também Enfim Então deu tudo certo Documento já do seu nome O que você vai fazer? Vai pegar e vai vender lá em São Paulo Aí você vai fazer, né? Vou entregar pro VK lá Vai entregar pro VK Você falou com ele? Já tá combinado Certinho já Show de bola Seguradinho Vamos lá conhecer o carro então? Vamos lá Vem cá, Neg Vamos lá agora que você vai conhecer o carro Pessoalmente, ó Agora tá na hora de ver Pessoalmente mesmo Bicho, é mais bonito ainda, viu? É mais bonito O que que eu falei? Eu falei uma coisa pra ele Por quê? Porque eu sei que ele tá querendo vender o carro Ele tá querendo não Vai vender o carro Mas eu falei uma coisa Eu falei Na hora que você andar no carro Vai mexer com o seu sentimento Esse carro tá foco demais Vai, mas é claro que vai dar Na hora que ele sentar Ele vai ver Na hora que ele pegar Nossa, o carro é muito legal Você não vai bater o arrependimento no menino aí, hein? Eu também tô achando, ó Mas aí tá o carro É mais bonito pessoalmente do que nos vídeos, né? Eu falei, ó Rodaram o 20 O freio do TTRS Então esse carro tem todo um upgrade, né? Eu confesso que quando esse carro Entrou na Rifa Eu não Não imaginava Porque como eu já acompanhei os seus vídeos Você falou Esse carro é um carro que é pra mim Puta, e eu comprei Aí eu assisti o vídeo Onde você fala Assim, cara Não vai ter como ficar com duas Porque eu peguei a M5 Não vai Eu vou ter que passar esse carro pra frente Aí foi quando eu falei Não, esse eu vou arriscar É? E arrisquei Caramba, velho Foi a primeira Rifa que você comprou? Eu te sigo desde a época do Top Speed Aham Muito tempo Muito tempo E aí foi a primeira vez Primeira vez que eu comprei Por que, cara A gente não pensa que vai ganhar? Cara, é o que eu já vi Muitos seguidores falaram Não, eu tô comprando pra te ajudar Se ganhar Não foi um bônus Não sei Eu nunca achei Tipo Você não acha que vai ganhar? Só que quando eu vi o carro Eu digo, cara, quer saber da coisa? Eu vou arriscar Vou comprar Até porque eu sei que Você entrega os prêmios e tudo Eu vou arriscar Vou comprar Caramba Fica o mercado aí Compra, galera Compra e vou arriscar Tá aí Mas e aí? Você vai fazer o que? Eu gosto de saber Eu gosto de perguntar Porque o povo gosta de ver história, né? E aí? Você vai fazer o que com essa grana? Porque você vai vender Você já vai pôr a mão na grana E você vai fazer o que? A princípio eu vou aplicar essa grana Aplicar? É, vou deixar ela aplicada Vou soldar uma Uma graninha que tem lá Pouca pra eu pagar Que eu montei uma conveniência nova Agora lá, né? E aí fico livre Pronto, é um negócio resolvido Tem cinco meses Mas tô livre Não devo mais nada E vai sobrar aí um dinheiro em bão Eu vou deixar aplicado Vai continuar andando de pageiro Vai continuar andando de pageiro Agora olhando de perto, bicho Esse carro é maravilhoso Entendeu? Esse carro é bem legal É, lá, lá Quero ver na hora que você entrar Agora você entra dentro dele Tipo, olha as coisas legais O projeto Ixi, deixa eu chegar até Pro controle da minha casa E a minha GoPro Ah, claro Deixa eu mostrar pra você aqui Dessa vez eu faço a entrega Com tudo certinho Já tá aqui Manual do proprietário Chave reserva E a documentação Que era minha Mas agora você tem no seu nome Enfim, o manual é do carro mesmo Você pode ver que tem Todas as informações do carro Aí a placa dele Isso aqui já é uma coisa legal também Sim Muita gente pega carro Não tem isso Não tem chave reserva Aí a chave normal aqui Tanto é que aqui é o lugar De você pôr a chave desse carro Tá vendo, ó Eu gosto muito do TT Eu tive uma convivência com a Audi TT Muito grande no seu lançamento Porque na época eu pegava carro de imprensa Com o Leo Zitor Da época do Top Speed Então, liga ele Pisa no freio Liga o botão Vê o carro aí, ó Tudo certinho Painel digital Sim, uma quilometragem aí Quarenta e seis mil Quebrado Você pode ver que não tem luz acesa Nem lá Esse carro foi Eu peguei esse carro E ainda deu uma bela revisada nele Então eu tenho certeza Que você vai poder andar mil quilômetros Com ele aí Sem problema nenhum Aqui tem um porta-objeto Pra você fechar a capota E abrir é esse botão aqui E detalhe Não é igual vidro elétrico É um toque Capota é lei Você tem que ficar segurando É coisa lá da Europa Então, no caso de fechar a capota Você afunda, ó Rapidinho Ela é elétrica Você não tem que ficar por travessão Nada, ó Inclusive, essa capa foi revisada Essa capota Devei pra eles fazerem uma revisão de Aí, ó Fechou o carro Perfeito, ó Show de bola Você entendeu Pra abrir, você puxa Aí pode fazer Faz você mesmo Você tem que ver Acompanha no painel ali Que ele mostra Que tá em andamento Quando ele concluir Ele te avisa Aí você fica pressionado Até concluir Aí, ó Pum, fez o estralo Ótimo Já era Já era Pode soltar o dedo Porque se você soltar Ele para no meio do caminho Entendi E outra Ele aceita abrir E fechar em movimento Mas eu acho que até 30 ou 40 km por hora Mais do que isso O vento pode Mas eu não recomendo Faz paradinha que é melhor Melhor parado Porque o vento força, né Apesar das capotas de tecido Elas Até o Risley Falou pra mim Eu não sabia As capotas de tecido Elas são mais resistentes Porque elas são mais leves A arquitetura dela é mais leve Do que as capotas de fibra Exatamente Então isso é Isso é um ponto bom no carro Tudo funciona Tudo tá perfeito Meus carros são chatos E você vai ver Entendeu? Eu sempre falei Se quiser dar uma aceleradinha Pra você ver o ronco do motor Chique, né? O porta-malas Se você queria saber o tamanho É pequeno mesmo Não tem Não existe almoço grátis Não existe Ah, não Mas é mais leve Tá E tem step Tá diferente de BMW Tem step Macaco Chave de roda Tá tudo O ferramental Triângulo Que é coisa Esse carro Enfim Eu comprei esse carro Recente Precisei fazer Vistoria de transferência Então o carro passou E já passou De novo Porque fez Como passou Já sabe Que tá tudo em ordem Quanto a macaco Chave de roda Você fez a vistoria Outro dia Ele já deu entrada Já tá tudo Esse carro fez Duas vistorias Em três meses Quando eu comprei E quando eu passei Pra você Só de passar na vistoria Já significa que tá ok Porque senão Aqui o Detran enjoado É ou não é Juninho Se tiver com o pneu careca Não passa Então por isso que Se passou na vistoria É porque o pneu tá bom Mas você pode conferir Porque já teve ganhador Que reclamou de pneu careca O pneu é novo O pneu é novo O da frente também Esse carro ele é 4x4 Então ele não come pneu Entendi Não é igual Por exemplo O Golf é tração dianteira Se eu ficar moendo esse Golf Vai 3 mil quilômetros É careca esse aqui Entendi Agora o carro 4x4 Não tem essa Ele vai comendo por igual Aí tem tipo Os probleminhas do carro O que é o problema desse carro Esses carros que tem freio grande O freio faz barulho Até M5 também O Golf já não faz Já é considerado pequeno O Golf não faz barulho Golf, Polo, Up Não faz Pega esses carros Já começa a fazer barulho Ah por quê? Porque o freio é grande Porque não sei o que Não tem o que fazer Diz que até Ferrari Faz barulho em freio Não tem Então você vai conviver Com a Pito no freio desse carro Eu comprei o original Na concessionária Não adiantou nada Eu falei Ah vou comprar o original Lá na concessionária Comprei, coloquei Tá lá o símbolo da Brembo Com a Audi A pastilha original E mesmo assim Vai fazer barulho no freio Então Aí você pega o Up E não faz barulho O Golf não vai fazer barulho Você entendeu? O que mais que eu tenho Pra falar desse carro? Acho que mais Vamos mostrar o cofre do motor Ninguém mostra cofre Ninguém mostra Eu gosto de mostrar o cofre Eu mostro até o cofre Também da joia Não, esse projetor de porta É chique, hein cara? Cofre do motor Tudo originalzinho Bonitinho Não tem nada Apesar dele ter turbina trocada Mas ele Você olha o cofre aí Ninguém nem percebe Tudo plug and play Você entendeu? Tudo zero pro carro Show de bola Show de bola O que mais? Esse carro é um carro muito legal Claro, é um carro específico É um carro que Não é tão fácil de vender Porque não é Você sabe O Brasil Hoje tá difícil Não é fácil Não é qualquer um Que vai ter 300 pila Ou mais Pra dar nesse carro Disponível a saca É uma coisa difícil Hoje mesmo E a placa também é bonita, né cara? A placa é bonita Eu que gosto de placa O Juninho sabe Ô Juninho O cara pra conseguir Uma placa dessa Lá em São Paulo Que esse carro foi tirado De lá em São Paulo Conseguiu uma placa Isso que foi em 2017 Isso aí, né? Uma placa EEE3J333 Isso aqui o cara Deve ter um contato muito bom Muito legal Mas e aí? Gostou do carro? Não tem como não gostar É até uma pergunta Meio besta Fazer uma pergunta dessa Agora eu quero só ver Eu vou trazer cena Para os postos do carro Porque eu tenho certeza Que esse cara vai se arrepender Acho que no meio do caminho Na hora que ele pegar Ele vai falar Acho que eu vou vender A Pajero Mas não vou vender isso aqui Eu quero só ver Porque esse carro Você imagina que Para mim foi difícil Sortear esse carro Eu sei Eu não queria ter sorteado Eu vou te falar a verdade Eu vou te falar a verdade agora A minha intenção era Eu comprei esse carro E a minha intenção é o quê? Eu vou mandar o S3 embora E fico com o conversível Só que eu dei nada Do S3 ficar embora Aí comprei M5 Aí falei Puta, agora eu vou ter que Vou ter que Vou ter que abrir mão Entendeu? Tive que abrir mão Desse carro Só por causa disso Senão era o S3 Que tinha ido embora E eu tinha ficado Do que esse carro Você queria ficar com ele Tive que mandar embora Ninguém mandou eu comprar M5 Aí tive que mandar embora Infelizmente Agora eu estou ficando Com o TT Então, exatamente Exatamente Todo mundo saiu ganhando Todo mundo saiu ganhando Espetável Bom, então é isso aí galera Ó O ganhador já viu o carro Ele é Muita gente até pode falar Puta, mas ele não está pulando De felicidade Mas é assim Eu já ganhei um carro De um seguidor É que a gente não acredita, sabe? Demora um pouquinho Demora, demora Só vai cair a ficha Na hora que Sei lá que hora Que vai cair a ficha Vou falar uma coisa Para minha esposa Estar ali de prova Eu passei uns dois dias Sem nem conseguir dormir direito É mesmo? Vai, está de prova Eu acredito Eu passei uns dois dias Sem dormir direito Você não acredita Então, eu estou vendo ele aqui hoje É maravilhoso ainda pessoalmente Mas o impacto Aconteceu já E foi legal Quando eu te liguei Você atendeu na hora Isso é uma coisa que eu não gosto Você vai ligar para os caras Os caras não atendem Aí está na fazenda Está não sei aonde Eu sempre dou Ele foi Eu liguei Ele é Vai Na hora Assim ele Está preparado Ele na hora De primeira Ele mandou o vídeo Dele levantar Você estava no escritório Onde você estava A hora que eu te liguei Você estava em três trabalhando Mandou o vídeo das câmeras Eu esqueci de postar Eu vou postar isso aí depois Show de bola Bom Bom galera Então Ele já viu o carro aqui Beleza É isso aí O que nós vamos fazer Agora o próximo vídeo Dando o primeiro rolê Vamos ter que dar uma volta no carro Para me mostrar o carro tudo Isso é tradição Aqui no canal já Beleza galera Então eu vou deixar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo E aguardo vocês Para o próximo vídeo do canal Beleza galera Falou para vocês aí